Não é possível luchar por essas reformas através do caminho pacífico e no Brasil com a ditadura que tem no presente momento. Olá, meu nome é Spike Lee e o mundo quer saber quem ordenou o suicídio de Marilão Franco. Estamos empenhados na luta armada, que temos a firme convicção de que só a luta armada resolverá a situação brasileira. O que nós revolucionários estamos pensando é que em face da situação brasileira e das organizações que ali existem... Enfim, os revolucionários no Brasil seguiram este caminho de lutar pela reforma de base, pelo caminho pacífico e sob a liderança da burguesia. Isto nos levou a um fracasso completo e total, porque nas condições atuais, a burguesia no Brasil ou em outros países não tem condições de dirigir uma revolução. E não há condições também, no momento em que o imperialismo lança a mão de sua estratégia global, não há condições para se obter uma vitória pacífica através desta luta pelas reformas. As reformas de estrutura, as reformas de base de que necessitamos no Brasil e de que necessitamos em muitos países da América Latina, só se pode conseguir através da luta revolucionária, ou melhor, através da tomada do poder pela via revolucionária. Quando somente então, e com forças armadas do povo em ação, podemos dominar a ação das forças reacionárias, a ação do imperialismo, e realizar então essas reformas levaram o país até o socialismo. Fora disto, não é possível.